Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu espero que você esteja ótima, mas se você não tiver que você faça, fica, tá? Porque tudo é uma decisão, hein? Vamos lá! Qual é a dica de hoje, Lili? Esse laço maravilhoso já tem aqui no canal, tá? É o Formosura e o link dele vai estar na descrição do vídeo, porque a dica hoje é tudo, todas as dicas, toda medida, técnica, tudo, todo mistério para fazer essa tiara bordada. Olha que lindo! Parece difícil, mas não é super fácil. É só você seguir todas as dicas que eu vou estar dando agora no passo a passo para vocês dela, tá? Fiz esse aqui com o laço Formosura, tá? O link vai estar na descrição, fica maravilhoso. Agora, eu vou vir com ele na número 5 para tiarinha de bebê, tá? E fiz nesse daqui. Esse laço aqui, eu já fiz ele no turbante aqui no canal com a fita número 5. E vai entrar esse com a fita número 9, tá? Que fica maravilhoso com a tiara também bordada, olha. Então, ó, vamos lá pegar essa dica, gente? Essa não, essas, porque são muitas dicas super bacanas que você vai poder somar e acrescentar aí, tá? Mas antes, deixa o seu joinha e ativa o sininho, porque tem muita coisa bacana vindo. Vamos lá, meninas, porque o assunto agora vai ficar sério, tá? Ó, aqui o laço que eu usei, tá vendo? Esse aqui, ele é o lilás, e aqui eu vou pegar no verde, tá? Esse laço aqui, eu já deixei pronto, usei o gabarito de 12 centímetros, gente. Ó, pra fazer. E quando se usa o gabarito de 12 centímetros, ele fica aproximadamente 11. Isso serve pro de 11 centímetros, que vai ficar 10, pro de 10, que vai ficar 9, e assim vai, tá? Ele dá uma diminuída. Então, no laço, na base de 12 centímetros, o laço base ficou 11. O espaço que vai ser dado entre uma manta e outra vai ser de 9 centímetros, tá? Entendeu? Esse espaço aqui, ó, você vai ter que dar de 9 centímetros. Ah, Lili, mas eu quero fazer com o laço que eu usei o gabarito de 10 centímetros. Então, você vai dar um espaço de 7. Deu pra entender? Acho que ficou bem explicado, né? Então, ó, eu vou precisar do arquinho. Aqui eu tô usando de dentinho, existe de dois tamanhos o arquinho, tá vendo? Um é mais compridinho que o outro, tá? Então, essas medidas, elas vão variar pelo arco que você for usar, tá? Mas, vou explicar o máximo possível pra que você consiga fazer a sua medida, tá bom? O laço já está pronto, com a base, que é o gabarito, o gabarito de 12 centímetros, a base de 11. Três fileirinhas da manta de strass, tá vendo? Ó, usei três fileirinhas que nós vamos cortar. Aqui eu vou estar trabalhando com a pérola número 4 e a número 3, tá? Essa é a número 4 e essa é a número 3. Tem que ser esses dois tamanhos pra que possa dar esse espaço assim, tá vendo? Porque, se não, uma fica pegando na outra, se usar só a número 4. Aqui eu vou usar o nylon de 25 milímetro, uma agulha, tá? E o restante do material. Vamos lá! Eu vou pegar a fita número 2, colocar nessa posição aqui, ó, mas não vou colar, tá? Porque eu vou fazer o bordado da fita, tá bom? Feito isso aqui, eu vou segurar, tá? E vou ir para o outro lado, fazer a mesma coisa ali, ó. Prontinho. Olha lá, viu? Agora eu vou pegar outro pregador pra apoiar aqui. Não achei o pregador, vou botar um bico de pato mesmo, tá? Ó, então o que nós vamos fazer? Aqui, na ponta, eu vou dar um espaço de dois dedos, tá? E vou colocar a manta ali, ó. Dois dedos pra não pegar atrás da orelha. Porque senão incomoda, tá, gente? Incomoda bastante a princesa, ó. Vou vir até a altura desejada, pra começar a aplicar o laço. Então, ó, eu quero o laço nessa posição aqui. Então, eu vou parar aqui, tá? Bora. Ok. Depois eu vou passar as medidas. Daqui pra cá, vem aquela medida que eu falei pra vocês, tá? 9 centímetros, ó. Eu vou pegar aqui. E vou fazer essa medida aqui, de 9 centímetros. Cheguei aqui no 9, eu vou colocar o outro pedaço de manta, e vou trazer até aqui, nos dois dedos, tá? Ali, ó. Então, você vai fazer, independente do tamanho do arco, você vai fazer essas mesmas medidas que eu fiz aqui, tá? Ó, dessa forma aqui. Agora, eu vou tirar aqui, 15 fileirinhas pro miolo do laço. Então, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Essa daqui foi a sobra, tá? Esse aqui ficou de sobra. Ó, então, vamos lá, já tá aqui, pra poder depois fazer o acabamento, tá? Agora, eu vou pegar uma agulha fina, pra colocar o nylon dentro, tá? Ó, ó, o nylon, eu faço com uma linha só, o nó, tá? O nozinho, eu dou apenas em uma linha. Aí, eu vou dar dois nozinhos. Um. Dois. Bora cortar. E vamos lá. Deixa agora eu pegar um alfinete, pra poder me dar apoio aqui. Ó, eu vou botar um alfinete, só pra poder segurar aquela outra manta no lugar, pra não precisar remarcar, tá, gente? Ali, ó. Vou fazer isso aqui, quer ver, ó. Enquanto eu tô trançando a outra, essa daqui já tá marcada. É, ó. Então, prontinho, tirei do arquinho, pra poder bordar. E agora, nós vamos começar a bordar, tá? Aqui, ó, eu vou começar por baixo, de baixo pra cima, por causa do nó, subir, tá? Vou jogar aqui pro outro lado. E vou subir novamente do lado de cá, tá? Prontinho. Agora, eu já vou começar o bordado, tá? Então, deixa eu colocar aqui as pérolas na posição. Então, ó. Desse daqui, eu vou usar o verde. Então, eu vou descer com a verde. A verde aqui é a número 4. A rosa é a número 3. Então, ó, aqui, do lado, eu vou colocar a rosa, tá? Ó, puxei. Voltei no mesmo buraquinho. Prontinho, ficando desse jeito. Vou subir aqui no outro buraquinho. Ó, lá. Aí, eu já coloco uma verde aqui, tá? Ó, lá. Aí, vai ficando assim, ó. Verde e a rosa. Você pode trabalhar com outras cores também. Ou com a mesma cor e de dois tamanhos, tá? Dessa forma que nós vamos ir costurando. É como eu vou ir fazendo. Ó. Aqui já vem a verde. Prontinho. E aqui, vem a rosa. Isso aqui é rápido, rápido de fazer, tá? E isso eu vou ir fazendo. Até chegar aqui, ó. Tá? No final. Vou dar uma acelerada. E daqui a pouco, eu volto pra mostrar pra vocês o final, tá? Olha, meninas. Cheguei na última. Olha que lindo. Fileria. Então, ó. Vou colocar verde. Ai, gente. Minha voz tá horrível. Porque eu estou com o nariz estupido. Mega resfriada. Ó. E o rosa. Então, vocês ignorem, tá? Ó. Coloquei a última. Agora, nós vamos fazer o acabamento. Eu subo aqui, tá? Onde tá a verde. Passo novamente por dentro dela. Venho aqui pra rosa, tá? Olha lá. Passando por dentro. Desço. E venho aqui na outra verde. Olha lá. E vou passar por dentro, novamente. Pra chegar aqui atrás, eu dar um nozinho. Olha lá. Prontinho. Acabamento. Ó. Ok. Agora que nós fizemos esse lado aqui, nós vamos pra cá. Aqui, ó. Vou fazer o mesmo aqui. Tá vendo? Vou colocar a linha no nailo e vamos começar a bordar. Então, ó. Vamos lá? Fazer novamente, tá? Igual eu fiz do outro lado. Subi. O nozinho ficou aqui. Vou descer. Ó. O nailo. Peraí que ele tá. Agora, vou subir aqui. E já vou colocar a pedrinha verde. A pérola verde ali, ó. Descendo. Indo pro outro lado. Deixa eu tirar esse alfinete, porque ele vai atrapalhar. Aí, aqui, vai ser a rosa número 3, tá? Então, ó. Peraí, que o dailo puxou aqui. Ó. Ok. Aí, agora, eu já saio aqui. Aí, eu coloco a verde. Puxo. Volto. Ó lá. Ó. Vou subir aqui, agora, tá? Aí, aqui, eu já vou colocar a rosa. Ó. Aí, vem a verde, a rosa. E eu vou intercalando até finalizar. Só que eu vou avançar o vídeo, porque senão ele vai ficar chato. É, gente. Porque é repetitivo. E isso aqui, parece uma terapia fazendo, tá? Pelo menos, eu. Quando pego pra bordar, não acalma, eu fico muda, viajando. Tá? Então, ó. Eu vou adiantar o vídeo. E já volto. Vou acelerar pra finalizar com vocês, tá? Então, vamos lá. Fiz aí o outro lado. Aliás, finalizei. Bom, tô finalizando, tá? Tô na última fileira, novamente, ó. E trazendo pra vocês verem como que finaliza. Ó, verde. E agora, o rosinha, tá? Vamos lá, ó. Peraí que deu um nozinho aqui. Agora, colocar a rosa. Lembrando que a verde é a 4, a rosa é a número 3, tá? Aqui, ó. Agora, eu já vou voltando pra dar o nó, tá? Olha lá. Mostrar pra vocês. Eu vou passando por dentro dessas daqui, ali, ó. Pra poder dar o nó aqui atrás. Aqui, ó. Aí, eu viro. E dou dois nozinhos. Ó. Um. Agora, ó. Dois. Já posso cortar, tá? E, ok. Já, já, nós vamos colocar no arquinho. E agora, eu vou fazer o do miolo, gente. É a mesma coisa, tá? Eu vou fazer isso aqui, esse bordado, pra poder tá colocando no miolo. Então, vamos lá. Selar bem essa pontinha, tá? Pra ela não esfiar. Aí, você vai fazer o mesmo processo. Vou subir. Descer pela lateral. E subir. Quando eu faço já essa subida aqui, automaticamente eu já começo a costurar a pérola, ó. Aí, eu saio aqui do outro lado. E vou colocar a rosa. A pérola rosa. Ó. Ok. Agora, eu já venho aqui. Pra colocar a verde. Olha. Opa. É aí que ela fugiu. Ó. Vamos colocar a verde. Vou descer. Tá? Bora. Agora, vou subir. E colocar a rosa. E essa sequência aqui. É que eu vou indo fazendo. E essa sequência. É que eu vou seguir fazendo, tá? Ó. E vou intercalando, colocando verde, rosa, até chegar ao final. Fazendo o mesmo processo, gente. Ali, ó. Eu entro aqui e já saio aqui. Quando eu saio ali, eu já pego a rosa ali, ó. Volto aqui. E já vou sair aqui com a verde. Ó. Aqui, a rosa. Vamos descer. Aqui. A verde. Agora, com tudo. Exatamente tudo prontinho. Olha como ficou lindo, tá? O bordado. É rápido de fazer. É como se fosse uma terapia, gente. É muito prazeroso, tá? Pra quem gosta. Vamos finalizar? Então, eu vou começar encapando o arco agora. Com a fita, tá? Eu uso a pega mil. Ó. Pra poder terminar. Então, ó. Vou passar a cola, tá? Aqui. E vamos começar a encapar. Ali, ó. Vou colocar aqui pra trás. Dessa posição, tá? Prontinho. Vou segurar pra finalizar, ó. Pra fazer isso aqui, esse processo, em todo o arco ali. Ó. Bora. Ali, viu? Bateu direitinho. É só você fazer essa medida. Não importa o tamanho do arco. Você vai começar a medir e vai sair direitinho. Vai ficar na posição certinha, tá? Prontinho aqui. Agora, deixa eu passar aqui, ó. Cola quente. Colocar a etiqueta. Isso aqui é a assinatura do negócio. Agora, aqui, ó. Ali. Ele encaixa direitinho, tá vendo? Lembra aquela dica do tamanho? Olha que lindo que ele fica. Então, aqui eu vou passar cola quente. Você pode fazer o modelo 2 em 1 também, tá? Eu que tô fazendo fixo. Então, ó. Ok. Agora, nós vamos fazer o acabamento com a fita número 2, tá? Então, eu vou fazer isso aqui pra poder estar medindo, ó. Vou pegar aqui. Sem passar cola, vou dar uma enrolada, tá? Só pra poder achar a medida. Ó. Então, prontinho. Peraí. Deixa eu selar aqui. Então, ó. Vou abrir aqui. Passar um pouquinho de cola quente. Colocar a fita aqui. Tá? Agora, abro. Vou tirar aqui. E passando a cola quente, ó. E ir arrumando, tá? Que é principal. Tem que ir arrumando, gente. Ali, ó. Cola quente. Ó. Cola quente. E agora, colocar o bordado. Vamos lá. Ó. E agora, colocar cola quente aqui. E prontinho, gente. Olha. Olha que escândalo que ele fica. Peraí, que puxou um fiapo aqui. Ó. Escandaloso, tá? Maravilhoso. Agora, tem um detalhezinho aqui, né, gente? Vambora dar essa dica? Ó. Pra fazer esse detalhezinho aqui da ponta. Eu vou pegar um pedacinho. Deixa eu já esfiar um pouquinho. De dois, tá? De dois, não. Quatro. Aqui, ó. Ó. Mostrar pra vocês. Pedacinho assim, ó. De quatro. Brilhos. Quatro. Brilhinho, tá? Aí, você vai pegar. Agulha ali, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar já com o nozinho. Vou colocar aqui. Desci. Voltei. Tá? Agora, eu vou pegar a pérola. Ó. Vou pegar a verde. Vou pegar a verde. Ó lá. Vou voltar. Do meio. Tá vendo? Aí, eu vou aqui pra lateral, do ladinho. Eu vou colocar uma rosinha, tá? Ó. Uma pérola rosinha. Ali, ó. Aí, desço. Ó lá. Aí, volta aqui no meio pra fazer o acabamento na verde, tá? Ó. Ficando dessa forma aqui, gente. É super fácil de fazer. E não... É difícil. Olha que lindo que fica. Vou fazer isso aqui do outro lado também, tá? E tá aqui essa dica. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante. Daqui a pouco, esse laço tá aqui no canal, tá bom? Que vocês vendam muito, meninas. E a mensagem que eu deixo pra você hoje é... Não se prenda ao passado. A única pessoa que se preocupa com o passado São os humanos, somos nós Que temos a mania de condenar, de julgar Focamos mais no passado do que no futuro Deus, ele só quer saber do nosso futuro Deus, ele só olha pro nosso futuro Ele só pensa pro nosso futuro Deus, ele só quer saber pra onde nós vamos O que nós vamos fazer O passado já não nos pertence mais Então, foca no futuro Coloca o futuro como seu objetivo E vai Sonha Acredite Esqueça aquilo que não te fez bem E a vida é assim Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima dica Amém